Bom dia, galera! Beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô atrasado, tio! É, mano! Vamos trabalhar, tá ligado? Ih, tá começando a chover pra ajudar ainda, tá ligado? Tá chegando agora uma se inscreve Me segue lá no meu Instagram e no meu Snapchat que tá aparecendo aí na descrição do vídeo Ih, é nóis! Vamos comigo, galera! Mais um dia, tô ligado que cês gostam desses vídeos assim, ó da minha rotina assim Porque muitas vezes eu tiro esses vídeos pra falar sobre uns assuntos assim, mano que a gente poderia falar num vídeo parado olhando pra câmera, mas não, tá ligado? Vai andando de moto porque nó é louco Nossa, a moto tá estralando A motoca tá pipocando tudo Tijotão! Bom dia! Vamos acordar, todo mundo! Acorda, povo! Aqui não dá pra me jogar pra não passar Tô fazendo a dia, 8 e 6, mano! Eu entro as 8, caralho! E vamo que vamo, tio! Faço um viaturo do outro lado, entendeu? Ó o saberinho do mano ali, socado dessa zona, velho! O cara tá raspando o chão de Londrina Eita! Eita! Agora nós tá meio fazendo barulho e daí também não vale nada, velho! Rapaziada, outro dia me perguntaram, mano! Quem que são os motovlogs que eu acompanho? Hoje eu vou... Será que eu consigo responder a tempo pra vocês? Que eu tô atrasado, tô andando rápido Galerinha sempre curiosa pra saber, né mano? Que que a gente acompanha Vou citar aí os principais nomes, galera De pessoas assim que eu já acompanho Que eu já acompanhei Que eu sigo até hoje aqui ainda no YouTube, beleza? E vamo ver se eu consigo falar alguma coisa breve e rápido sobre o assunto Se não abriu! Não vai trabalhar como? Deu um radar, mano! Rapaziada! Os caras que eu acompanho faz tempo aí, mano É... Rudin, a Lane, a Eliane E Rex, mano, já acompanha Tem bastante tempo, tá ligado? É... E, mano, é meus favoritos, mano De motovlog, velho Esses caras aí vão te contar, é foda A Eliane, o Rudin, mano Vixe, mano, acompanha esses caras, velho Tem muito tempo, mano, e... Não é cara de zica O Renatão também, mano Conheci o canal do Renato Acho que final do ano passado, tá ligado? Depois disso a gente acabou se conhecendo, mano Renato também Moleque foda E, rapaziada Não tem dessa de que é melhor que ninguém Que um é mais foda, que o outro é mais foda Sabe por quê, mano? Uma coisa, velho, que eu aprendi gravando, mano Número de inscrito não é nada, rapaziada Não é nada, mano Número de inscrito não é nada, porque... Pra mim o que vale mesmo é o respeito, tá ligado? E... Sabe, rapaziada? Sabe, rapaziada? Aí tem muito o meu respeito, mano Principalmente os manos lá de São Paulo, do Motovlog, mano Que tá aí faz tempo, mano Tipo assim... Rapaziada, o número de inscrito pode ser X Mas o respeito, mano Respeito não tem variável, tá ligado? Respeito é um só Mas os caras tá acelerando aí faz tempo, né, mano Já acompanhei, já virei noite, mano Deixava... Deixava uma ex minha lá dormindo pra ir subir de moto Só querendo comprar o XJ1 É, rapaziada Mano, sucesso pra todo mundo nessa porra Teve outros aí que eu acompanhei também Mas eu não curti que nem o Eric 99 Me desculpa Não consigo acompanhar Se eu não gosto, eu não acompanho É... Eu assisto vídeo do Xavão Acompanhei o tempo do Donas E do Donas é bom também Mas os que eu mais acompanho é esses aí que eu te falei, tá ligado? O Xavão também, ultimamente ando assistindo bastante o vídeo dele O Xavão tem uns vídeos massa, galera Dá uma passada no canal dele lá depois, o Xavão 13 Nossa, mano Ih, mano, eu fico meio sem palavras assim pra esse tipo de coisa, tá ligado? Tem outros youtubers aí também que eu acompanho Mas daí já é de outros ramos, entendeu? Por exemplo assim, desafio, comédia Qualquer hora eu faço um vídeo falando sobre eles Mas no formato deles, né? Porque ele tá falando de moto, vai fazer de motovlog Vai acordar todo mundo e já era Vai acordar Quero ver na cor, né? Nossa senhora, moto barulhenta, tio Foda, galera, que o escape tá meio torto aqui, mano Por que que o som tá esquisito? As galera tá falando assim Ah, mas que seu escape não tá mais berrando Que não sei o quê Não é o escape, mano É a posição do escape Porque a última vez que eu sou o dele, rapaziada Ele ficou meio pra baixo Tá ligado? Ele ficou meio... Tipo assim, ao invés dele ficar assim Ele ficou meio assim, ó Tá ligado? Ficou meio assim Não sei se dá pra vocês entenderem Aí, o que que acontece, mano? O som É mais jogado pra baixo Do que pra cima E o microfone capita menos E aí, cês falam que eu boto merra menos? Minha moto tá merrando pra carai, mano A moto tá fazendo muito barulho, mano Todo mundo coloca a mão no ouvido na rua, carai Como que tá fazendo barulho essa porra, tio? Cê passa assim, todo mundo bota a mão no ouvido Cê sente o estado islâmico, mano Cês falam que a moto tá fazendo barulho Cês querem me matar, mano O que que eu vou fazer? Eu vou jogar bomba no povo? Ó, escuta aqui, filha da puta Não tem como, mano O bagulho já tá berrando Só se não é colocar um escape de 20 polegadas aqui Parecendo um de trator, tá ligado? Aí pode ser que melhora Mas daí o barulho não fica fino Parecendo de uma Ferrari Igual... Rodrigo noventa também eu acompanhei um bom tempo, mano Rodrigo noventa Quando ele tinha aquelas E750 brancas Rodrigo noventa também é das antigas aí no motovlog, mano Muito louco O Rudinho tirava uma pila Quando ele tinha a Hort Ô Rudinho, compra a Hort Voltei, mano A Hort era da hora, rapaz O cara colocava o bagulho no túnel, mano E... Nossa senhora Dava medo, mano Loucura, né, rapaziada Mas isso aí Um dia, mano Se Deus quiser eu vou lá em São Paulo Lá, mano Conheci essa galera toda aí, mano É porque a gente tá tudo longe Tudo tipo assim Tudo por internet, tá ligado? Um posta vídeo daqui Um posta vídeo de lá Não tem como Eu simplesmente virar pra alguém lá de São Paulo E falar Ô, vamos ali tomar uma coca Igual eu faço com o Renato, tá ligado? Porque não tem, mano Não tem como, tá ligado? Infelizmente Infelizmente não tem jeito Esse cara tá cortando grano aqui Deixa eu fechar a viseira, rapaziada Porque voa Vua fiapo, mano Voa fiapo no meu olho essas horas Ai, caralho Já voou com bagulho aqui no olho Vou fechar Vamo atrasado, ô Ai, caralho Vai voar essa porra Isso não era fechado, adianta muito É foda Outro youtuber que eu ando acompanhando aí ultimamente é o Ibra também, mano Não se lembra pra cá O Ibra vem mudando os vídeos dele no canal E eu achei bem interessante isso, mano Porque É... Eu creio que ele não foi o primeiro Que viu que tipo assim Que o YouTube tá mudando, rapaziada O YouTube tá mudando Não tem como mais Você fazer só um tipo de vídeo E ter progresso, tá ligado? A partir do momento que você Realmente Se torna youtuber, mano Você vai tipo assim Vai ter que, mano Gerar conteúdo, tio E não é conteúdo só andando de moto Igual isso aqui que eu tô fazendo Se eu só posto esse tipo de vídeo aqui no meu canal, rapaziada Meu canal não era grande igual a Bahia, porra E mete macha mesmo, Ibra Mete bexiga no escape, mano Dele vlog sem mesmo, rapaz É nóis Vai voar, caralho Chegação Quero ver eu chegar atrasado Já tô atrasado, né mano É sete, oito e quatorze, essa porra Eu ainda trabalho Eu gosto muito do meu trabalho, rapaziada Por isso que eu ainda tô nele Não sei porquê Deve ser por causa dele, mano Conquistei muita coisa, né tio Nessa moto Só tô aqui por vocês Por causa desse trabalho, né mano Não desmerecemos nosso trabalho Isso Desmerece meu grau Bosta de grau Vai tentar empinar Não levanta a moto, bicho Vocês entenderam, tio? Sei lá se deu pra explicar direito, mano É foda, mano É muito pouco tempo E... Falando aqui, andando de moto, mano A gente não pode fazer Igual o vlogueiro faz, entendeu? Eu não vou ficar cortando tudo o meu vídeo De moto pra explicar um bagulho Se eu tivesse falando, olhando pra câmera Eu cortava Falava mais bonitinho Mas infelizmente eu tô de moto E eu não gosto que corta vídeo meu de moto Não vou cortar Daí a gente tem que explicar com o tempo que a gente tem, tá ligado? Com o tempo que a gente tem Com o fôlego que a gente tem Que a gente tem na cabeça É foda, tio E é isso aí, né galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui, mano Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando Espero que você esteja aqui no próximo vídeo Ativa o sininho das notificações E até a próxima, hein? Valeu! Fui!